Quando eu chego na ponta da rua, de longe eu vejo a torre da igreja, é uma beleza, cheguei Agora, nossa senhora é nossa defesa, é uma beleza, cheguei agora, nossa senhora é nossa defesa Boa tarde, sou o mestre Odoso, rei Jato de São Francisco, bairro Mondeirão, vazio do nosso Esse rei Jato tem 20 anos de vida, que foi fundado, já brincamos num bocado de cidade, já fomos pra capital, e pra mim é um prazer na hora que eu tô brincando Eu cheguei no salão de beleza, em cima da mesa eu não vi a ração Eu cheguei no salão de beleza, em cima da mesa eu não vi a ração E se eu chame, hoje eu a sonho, de força plantão, te agarrar teu ação E se eu chame, hoje eu a sonho, de força plantão, te agarrar teu ação E se eu chame, hoje eu a sonho, de força plantão, te agarrar teu ação E se eu chame, hoje eu a sonho, de força plantão, te agarrar teu ação E se eu chame, hoje eu a sonho, de força plantão, te agarrar teu ação E se eu chame, hoje eu a sonho, de força plantão, te agarrar teu ação E se eu chame, hoje eu a sonho, de força plantão, te agarrar teu ação E se eu chame, hoje eu a sonho, de força plantão, te agarrar teu ação E se eu chame, hoje eu a sonho, de força plantão, te agarrar teu ação E se eu chame, hoje eu a sonho, de força plantão, te agarrar teu ação E se eu chame, hoje eu a sonho, de força plantão, te agarrar teu ação Amém. 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 dormindo, em sonho o anjo lhe apareceu, disse a virgem que concedeu, por Deus o consentimento, ela teve o merecimento de um filho da Araluz, o qual chamarão Jesus, diz o Novo Testamento. Nesta terra existia uma virgem de Nazaré, esposa de São José, e se chamava Maria. Era uma virgem de grande merecimento, José com riqueza e teto, era simples e verdadeiro, simples e pobre, carpinteiro, diz o Novo Testamento. O coração de Jesus, ele é sagrado, que é amado e nos dá muita alegria. O coração de Jesus, ele é sagrado, que é amado e nos dá muita alegria. Mas nessa vida eu não sou bem doar, adoro, mas eu adoro o coração de Bahia. Essa vida eu não sou bem doar, adoro, mas eu adoro o coração de Bahia. O coração de Jesus, ele é sagrado, que é amado e nos dá muita alegria. O coração de Jesus, ele é sagrado, que é amado e nos dá muita alegria. O coração de Jesus, ele é sagrado, que é amado e nos dá muita alegria. O coração de Jesus, ele é sagrado, que é amado e nos dá muita alegria. E que eu vi mais você, pra hoje vai ter esse dia de lima Quando eu vejo que o vento vem cá, tu mãos revelar, as nuvens pra cima Quando eu vejo que o vento vem cá, tu mãos revelar, as nuvens pra cima Sim, eu vi mais você, pra hoje vai ser, Neste que tem rima Sim, eu vi mais você, pra hoje vai ser, Neste que tem rima Sim, eu vi mais você, pra hoje vai ser, Neste que tem rima Sim, eu vi mais você, Neste que tem rima Sim, eu vi mais você, pra hoje vai ser, Neste que tem rima Sim, eu vi mais você, Neste que tem rima Sim, eu vi mais você, Neste que tem rima Sim, eu vi mais você, Neste que tem rima Sim, eu vi mais você, Neste que tem rima Sim, eu vi mais você, Neste que tem rima 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 Vou cantar ela Eu vi mais você, Neste que tem rima 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 Eu vi mais você, Neste que rima Eu vi mais você, Neste que rima Eu vi mais você, Neste que rima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, como você está me surtando, preste minha atenção que eu estou com minha espada na mão. Eu não sou o Valias, também não sou o Davi, mas sou parente. Tome cuidado, que agora nós vamos começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cavaleiro, pega o cavalo e se amonta, pega a espada e se apronta, trata de ser bom guerreiro. Põe seu corpo ligeiro, veja não dar uma falha, que a morte entre nós se espalha. E a hora está chegada, lança a mão na sua espada, vamos vencer a batalha. O rei respondeu, quem sois tu tão pequenino que vem me desafiar? Achas que eu vou me ocupar, batalhar contra o menino? Tu és louco ou não tem tino? Disse o turco contra o outro, seja de qual forma for, me diga aí e confessa, o que foi que tu fizesse contra o seu imperador? Então, eu estava num grupo lá no crapo e a Dani disse que o moleque ia falar para me fazer uma festa na hora, só que eu já tinha feito essa festa. Fazer uma festa falando sobre algo da Bíblia. Fala totalmente, por favor. Então, aí eu já tinha feito até essa festa, parecia o adivinhamento, né? Aí ela disse, pois canta aí, mais ou menos assim. Eu vi duas tábuas de pedra no Éden, aonde o Senhor escreveu. Eu vi duas tábuas de pedra no Éden, aonde o Senhor escreveu. Eu vi de Abre João, o rei Salomão, eu aposto, bateu. Eu vi a zoada do vento, eu vi um firmamento no estrela e mar. Eu vi a zoada do vento, eu vi um firmamento no estrela e mar. Eu vi, é na fechoubã, é na criação do Deus de Jeová. Eu vi, é na fechoubã, é na criação do Deus de Jeová. Eu vi, é na criação do Deus de Jeová. Eu vi, é na criação do Deus de Jeová. Eu vi, é na criação do Deus de Jeová. Eu vi, é na criação do Deus de Jeová. Eu vi, é na criação do Deus de Jeová. Quando eu entro nesta sala, no claro dessa luz, dou viva ao Senhor Jesus de todo o meu coração. Viva a religião, porque eu tenho alegria. Sendo filho de Maria de José o Carpinteiro, justo e muito cordeiro, diz a nova profecia.